Senhoras e senhores, bem-vindos a Rússia Imperial! Terra de Kizárez, Vodka, Cossacos fazendo dancinhas de quebra-joelho, tudo isso nas maravilhas do Império... Papai, está certo isso? Senhoras e senhores, ou melhor, camaradas, sejam todos bem-vindos à Revolução Russa, ou Revolução Bolchevique, para os mais íntimos. Aqui não falaremos sobre a União Soviética, isso daí é para um outro vídeo. O que será falado aqui é como esse imenso Império Kizarista desapareceu totalmente nas mãos da Revolução de 1917. Para isso, vamos entender como que era a real situação da Rússia, muito antes da Revolução. Mas antes, uma palavrinha. Este vídeo é patrocinado pela Insider, ou melhor, Insider. Pessoal, você sabia? Um dia Nicolau II usou uma cabeceta tão podre que o deixou com uma pizza debaixo do braço e ele foi convidado a se retirar do trono de Kizar. Isso é um fato! Enquanto do outro lado, Lenin usava as roupas da Insider. Ultra confortáveis, com preto que não desbota, que desamassa e encaixa no corpo e com rápida evaporação que te livra de maus odores e pizzas embaixo do braço. E além das camisetas e calças, ele também usava as cuequinhas. Garanta já os seus produtos da Insider. Use o código da RER12 para 12% de desconto. Afinal, a Revolução não é só russa, é estética. Ok, agora, de volta para o vídeo. My God, como eu amo industrialização! Fábricas e mais fábricas! Eu inventei o trem! Tchum tchum! De fato, esse século trará muita prosperidade para todos nós! Rachev, você está bem? Não sei. É normal ficar uma semana sem comer. Mas o que é isso? A impressão minha é o russiê estar... Pobre! É, estou. Mas você é da Europa! Sim! E é o Império! Dá! Está pobre? Tu! Que nojo! Ao contrário dos outros impérios, a Rússia estava literalmente na meleca. Para começar, que maior parte dos trabalhadores da Rússia eram todos camponeses e viviam sob servidão. Ou seja, eram servos dos donos de terras e estavam presos a essas terras para basicamente a vida toda. É, uma escravidão, só que com outro nome. Além disso, a Rússia não era qualquer império. Era uma autocracia. Diferente de nações europeias, que ainda eram monarquias, com parlamentos, votações... Por mais que quem votava era só a elite, mas enfim. Na Rússia, quem tinha poder absoluto era o Kizar. E tinha poder absoluto porque... Bom, Deus que quis assim, eu acho. Sei lá. E os Kizaris que tinham não eram, digamos, tão bons assim... Ah, não, não, não. Com exceção de nosso querido Alexander II. Povo do campo, sabemos que vocês estão lascados e vivendo presos como servos. É, de verdade. Isso mesmo, não dá danazinha. Mas meu governo aspira por mudanças e por isso eu declaro que vocês estão livres da servidão. Mas como os latifundiários do país não gostaram da ideia, vocês terão de trabalhar para pagar uma dívida que durará apenas, sei lá, cinco décadas. Uau, dá pra ver realmente que o povo me ama mesmo e... Isso é uma bo... É, tá, esquece o que eu disse. Alexander II vai reformar o campesinato, livrando eles da servidão, mas fazendo eles pagarem uma dívida eterna em troca de sua liberdade. Meio que não mudou nada. E a galera gostava tanto de esquisar que num passeio de carruagem o povo resolveu presente a ele com uma bomba, que só levou o cara mesmo pra ajudar no passeio. Após a morte de Alexander II, quem passou a governar foi Alexander III, e o que o pai tinha de reformismo, o filho teria de preconceito. Olha pra Rússia. Uma terra multicultural, recheada das mais distintas culturas e povos com seus próprios idiomas, coisa que irritava Alexander III. Pra ele, o país basicamente só não ia pra frente porque o povo não era russo o suficiente. Então ele reprimiu minorias religiosas, culturais, criou a Orrana, que foi uma polícia secreta que caçava qualquer um que achasse que o governo Kizaris era um pé no saco. Pra além de ser babaca com o próprio povo, ele também era babaca com o próprio filho, Nicolau II. Nicolau, seu moleque imprestável, onde raios você esteve? No Japão, papai. Você me mandou pra lá, esqueceu? Ah, verdade. Por que eu te mandei pra lá mesmo? Pra aprender como se governa um país. Ah, e eu fiz uma tatuagem irada também. Ah, mas que porcaria. Você aprendeu alguma coisa por acaso? Eu estava esperando que você fosse me ensinar. Você vai me ensinar, não vai? Claro que não, meus rins estão podres, é hora de morrer. Fui. Carambola. Com a morte de Alexander III, o próximo Kizar seria o notório Nicolau II. E se Alexander II era um reformista, Alexander III era um xenofóbico, Nicolau II será historicamente conhecido como Nicolau o Sangrento. Em 1896, ele vai celebrar a sua coroação oferecendo biscoitinhos para todo um campesinato faminto. Olha só que legal. Tirando o fato que 1.400 pessoas morreram pisoteadas nesse episódio que ficou conhecido como a tragédia de Rodinca. Nicolau II intensificou a atividade dos pogrons, que eram basicamente campos de extermínio de judeus. Foi responsável pela morte de trabalhadores manifestantes da fábrica de Obuhav, 1901, em Rostav, 1902, em Slataust, 1903, em Baku, 1904, em 1905, o famoso Domingo Sangrento, e ainda outros adiantes como o Massacre de Lena, em 1912. Acho que deu pra entender porque ele levava esse nomezinho de Nicolau o Sangrento, né? Ai, Nicolau nem russo era, mas isso daí é segredinho, viu? Basicamente, Nicolau era um Kizar que não sabia governar absolutamente nada, e quem disse isso é ele próprio, quando admitiu que Ainda não estou pronto para ser Kizar, não sei nada sobre o negócio de governar. É, deu pra perceber, viu? A reputação de Nicolau já estava no buraco, e começou a inflar o desejo de um grupo de liberais, que olhando para o restante da Europa, começou a almejar um novo modelo político, mais distante da autocracia. Mas, para além dos liberais, um outro grupinho do fundão começava a nascer também. E, assim, entra em cena Vladimir Lenin, que vai se tornar um radical após o assassinato de seu irmão Alexander Ulyanov. Lenin foi um cara que conheceu as obras de um tal Karl Marx. Esse barbudo vai vir com uma tal ideia aí chamada de socialismo. Ele compreendeu que a sociedade era dividida em duas classes, a classe burguesa e a classe proletária, com a de cima sempre dominando a de baixo. Com isso, a ideia de Carlinhos era de inverter essa pirâmide para que os proletários se tornassem a classe dominante. Só que o que Carlinhos Marx teorizou é que esse modo de produção viria à tona quando o capitalismo se desenvolvesse o suficiente para criar as condições necessárias. O que ele não esperava é que a primeira revolução socialista estaria para acontecer justamente no sentido oposto do que se pensava, em um país pobre, decrépto e miserável como a Rússia. No primeiro momento, Lenin é exilado na Sibéria e logo depois é chutado da Rússia se exilando na Suíça, onde se encontrará com outros marxistas. Mas nem tudo eram flores e ainda haveria muita discórdia entre Lenin e outras figuras. Olha, Lenin, você é inteligente e tal, mas essas suas ideias são muito radicais para nosso gosto. Muito radicais? Ah, tem que ser mais par de amor, ser mais social-democrata, esperar que as condições materiais apareçam para termos sucesso e... Ahn... O que você tá fazendo? Acabei de escrever um livro do porquê sua ideia é idiota e do porquê você é idiota. Que isso, cara? Vladimir Lenin era um advogado e carregava um grande vício. Escrever. Se qualquer um discordasse de Lenin, ele não ia atrás de você para te violentar ou para te matar. Ele fazia questão de escrever uma tese inteira do porquê que a sua ideia não fazia o menor sentido. Se você for procurar pelos seus acervos, vai encontrar centenas e centenas de artigos e livros que Lenin se dedicou a escrever, inclusive criticando seus companheiros sociais-democratas, que logo mais tarde deixaram de ser companheiros. Tem até um livro dele criticando pesadamente a social-democracia. Pra ele, essa ideia era facilmente degenerativa. Mas por quê? A social-democracia compreende que ambas as classes, proletária e burguesa, existem, mas que poderiam conviver aí de maneira harmoniosa e equilibrada, onde todos podem expor as suas ideias sem nenhuma classe dominando outra. Mas, na realidade, quem possui o poder econômico é a burguesia. E quando você tem poder econômico nas mãos, você é capaz de comprar o poder político. Fazendo com que toda a experiência social-democrata sempre se degenerasse para o lado burguês. Assim, a ala dos marxistas se parte ao meio, dividindo-se entre a maioria, os bolcheviks, e a minoria, os mencheviks. Que, ironicamente, os bolcheviks eram, na verdade, a minoria, enquanto os mencheviks, que eram a maioria. Foi nesse meio tempo que Lenin, e seu frenético vício por escrita, começou a produzir, pra além de outros jornais, o famoso Pravda, que, traduzido pro russo, se chamava A Verdade. Esse nome inspira até hoje o jornal A Verdade, de um paratino político brasileiro chamado Unidade Popular. E era esse mesmo jornal que Lenin espalharia de maneira ilegal por toda a Rússia. Mas ainda havia um problema. A Rússia era totalmente agrária. Significa que o povo trabalhador tava lá, totalmente disperso, se afastado pelo país inteiro e... Ah, não, deixa quieto, olha só. Acabou de chegar a Sergey White. Esse daí vai resolver o problema já já. Ah, enfim, a industrialização, olha só quantas fábricas. Finalmente a Rússia vai dar seus primeiros passos à mortalização e... Se o povão tava antes espalhado pelos campos do país, agora estavam concentrados em grandes metrópoles. Tudo isso graças à industrialização de Sergey White. Valeu, Sergey, a gente assume daqui, ok? Mas mesmo com a industrialização, as condições de trabalho eram péssimas. Com longas horas, salários ruins e de vez em quando alguém caía em um moedor de carne. Ah, são ossos do ofício, sabe? E isso começou a deixar os trabalhadores cada vez mais insatisfeitos. E o que trabalhadores fazem quando estão insatisfeitos? Greve. Muita greve. E pra variar, a Rússia ainda entrou numa guerra totalmente aleatória contra o Japão. Porque a ideia genial de Nicolau II era de vencer uma guerrazinha qualquer aí pra voltar a aumentar sua moral. Só que o que ele recebeu foi o puro suco de derrota e humilhação. O que levou até os soldados a se radicalizarem contra ele. Então agora você tinha quatro coisas na Rússia. A insatisfação do campesinato exigindo terras, os liberais exigindo reforma, operários em greve e militares revoltados. Aí você pensa, é, realmente agora pior que tá, não fica? Ah, mas fica assim, meu amigo. E com o pior desastre de todo o governo de Nicolau II. Em 1905, um padre chamado George Gapon organizou uma manifestação pacífica rumo ao Palácio de Inverno. Em suas mãos, uma petição que pedia melhores condições de trabalho e liberdade aos trabalhadores. Gapon nem era contra Nicolau II e sua vontade era apenas que a petição chegasse nas mãos do czar. Respondendo a petição, o exército de Nicolau II abriu fogo contra os manifestantes. Duzentas pessoas foram mortas e oitocentas ficaram feridas. Esse dia ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Senhores, meu nome é Padre Gapon. Estou aqui para entregar esta petição na mão do czar. Será que vocês poderiam passar para ele? Oh, mas que armas bonitas! Ah, o que vocês planejam fazer? A notícia chegou até Lênin. A conclusão era clara. Não haviam meios pacíficos para que o povo pudesse tomar o poder. A única saída era a Revolução Armada. É aí que se inicia a Revolução. Espera, Revolução? Mas não era em 1917? Onde é que está o Lênin? Calma, tu vai entender. Surge um doidão aí chamado Leon Trotsky, que junto com uma galera vai fundar um soviet, que em russo significa conselho. A partir daí, eles começam a organizar as greves dos trabalhadores. É, o negócio está esquentando. Aí o Sergey White foi lá e convenceu o Nicolau de dar pelo menos alguma coisinha para o povo. Só que nesse caso, foi para os liberais. Foi criada a Duma, que era basicamente uma assembleia liberal para votar nas leis do Kizar. E os liberais saíram felizões dessa, mas isso deu tempo suficiente para Nicolau trazer as tropas de volta do Japão, desmantelar os soviets, prender seus líderes e reprimir qualquer revolta na cidade ou no campo. E quanto aos liberais? Bom, o Kizar foi lá, mudou umas coisinhas aqui e ali e continuou com o poder de decisão na mão dele. Ou seja, mudou o total de zero coisas. A Revolução de 1905 durou até 1907 e quase que se concretizou. O que reforçou ainda mais a ideia de Lênin de que a única saída realmente era a Revolução Armada. Mas como propagar isso? Lênin, ainda exilado, já não tinha dinheiro para a publicação do Právida. Era necessário um financiamento. E é aqui que surge o soviético georgiano com seu bigode comicamente grande, Joseph Stalin. Um cara que vai virar amigão do Lênin e que vai financiar o Jornal Právida com dinheiro de... Bom, coisas do dia a dia, como, sei lá, assaltar banco. E enquanto Lênin conhece Stalin, Nicolau vai conhecer talvez a criatura mais bizarra que já pisou em terras coçacas. Grigori Rasputin. Outra versão? Rasputin era basicamente um cidadão sem casa, sem família, sem nada. Mas que era diferente porque tinha poderes mágicos. Os detalhes a gente deixa para um videozinho só dele. O que vocês precisam saber agora é que Rasputin vai deteriorar a pouca reputação que Nicolau já tinha. Para além disso, nada mais estava acontecendo na Europa, só um monte de tensão aqui e ali e... Opa, que é isso? Hoje, às 14 horas, Gravilo Príncipe vai aprontar altas travessuras com Francisco Ferdinando com o atentado para lá de maluquinho, deixando a Europa todinha de ponta cabeça. Venha conferir essas trapalhadas no filme Uma Guerra para lá de Mundial. É hoje, na Sessão da Tarde. Ih, rapaz, lascou. Outra guerra? Mas acabamos de perder uma! Eu não quero! Não temos muita opção, Kizar. Temos que encontrar alguém para comandar com essas tropas. Ah, pois eu sei a pessoa perfeita para esse tipo de trabalho. Alguém que trará vitória e glória para o Império Russo! Eu! Perdemos. Deixa eu ver se vocês entenderam. Esse cara que falou isso aqui é o mesmo cara que resolve comandar as tropas na Primeira Guerra. Mas, espera. Se Nicolau vai para a linha de frente, quem que vai ficar cuidando do país enquanto ele estiver fora? A Primeira Guerra Mundial foi desastrosa para a Rússia, com soldados deserdando, fome e um maluco no comando que só lascava com a reputação de Nicolau. Em pouco tempo, as ruas foram tomadas por manifestações que pediam pelo fim da guerra, mas não só isso, como também pelo fim do governo kizarista. Tal como aconteceu no Domingo Sangrento, a polícia normalmente abriria fogo contra os civis, mas até os próprios já estavam exaustos de toda a situação e se juntaram aos protestos. As manifestações aumentaram, os soviets foram reabertos, e em pouco tempo, a capital de Petrogrado foi totalmente tomada por rebeldes. Os políticos liberais, também insatisfeitos, viram essa oportunidade e aproveitaram da situação. Nicolau é chamado de volta para Petrogrado, mas seu trem não chega à cidade. Ao invés disso, ele é recebido por políticos e militares que o forçam, enfim, a abdicar do seu cargo. E em fevereiro de 1917, Nicolau II perde o seu posto de kizarra. Ué, então é essa a Revolução de 1917? É, sim e não. É uma revolução, querendo ou não, liberal. Nesse período, foi estabelecido o governo provisório, comandado pelos liberais. O soviets ainda estava ali, mas não tinha aquele poder político e ainda estava bem desorganizado. Tudo que precisava é de um russo calvo o suficiente para dar um sacode nisso tudo. Ah, e olha só, lavelha aí. Já que não tem mais exílio, agora Lenin está de volta. E olha só, ele vai escrever a Tese de Abril, que vai basicamente dizer que tanto o soviet e a Duma são uma dupla mais palhaça que patati patatá. Porque era uma palhaçada mesmo. O governo provisório não se propôs a resolver o problema da fome e os trabalhadores ainda estavam pistolaços. Então Lenin chega para os bolcheviques e mete o famoso slogan do partido, paz, terra e pão. Lenin diz que o poder deveria ser todo dos soviets, ou seja, dos conselhos que organizavam a classe trabalhadora. O governo liberal odiou a ideia, só que por outro lado, operários e campesinos aderiram ao slogan e se aproximaram mais dos bolcheviques. Que foram ficando cada vez mais fortes e mais populares. Tanto que até o Trotsky, antes Menshevique, vai mudar de lado nos 45 do segundo tempo. E em julho de 1917, a Rússia terá uma série de grandes protestos, onde o então primeiro-ministro Alexander Kerensky ordena que as tropas atirem contra os manifestantes. Te lembrou alguma coisa? Pra variar, Lenin vai ser acusado de ser um espião alemão e é forçado a se disfarçar e se esconder na Finlândia. E novamente Trotsky será preso. Agora, pra garantir que nenhum comunista tomasse o poder, Alexander Kerensky teve de promover um novo comandante das Forças Armadas. Alguém que odiasse de fato os comunistas. E esse homem era General Karnilov. E agora com ele ao lado de Kerensky, ninguém era maluco de derrubar o seu governo? Com exceção, é claro, do próprio Karnilov. Afinal, além dos comunistas, ele também odiava os liberais. O governo provisório ficou por um fio e Kerensky decidiu libertar Leon Trotsky para que pudesse ajudá-lo na estratégia contra o general. E se Karnilov tinha o exército, Trotsky tinha os trabalhadores. E agora armados, os trabalhadores fizeram, bom, literalmente o seu trabalho. Operários das ferrovias escarrilharam vagões de suprimentos, eletricistas cortaram a comunicação e, em pouco tempo, sem qualquer tiro disparado, o exército de Karnilov foi derrotado e ele jogado na prisão. E é isso aí, malhadezcas! É, vai por isso! Caraca, Trotsky, nós vencemos, cara! Vocês arrasaram! Ah, para, que isso! É verdade, a gente é incrível. Bacana, bacana. Será que agora tem como devolver aquelas armas que nós te demos? Ai, ai, Kerensky, o que tu tem de competente, tu tem de burro, viu? E foi dessa maneira que Trotsky ficou conhecido por comandar a, então, Guarda Vermelha. E agora com uma porrada de trabalhadores armados na capital de Petrogrado, a Revolução Bolchevique chegava cada vez mais perto. Lenin, sabendo da notícia, volta de seu exílio na Finlândia e lembra lá no começo do vídeo que falamos dos soldados do Kizar que se voltaram contra ele? Pois é, dessa vez, soldados da Marinha vão preparar um navio cruzador chamado Aurora e que terá um papel importante na Revolução. Enquanto a decisiva hora não chegava, as coisas só esquentavam em Petrogrado. No presídio do Congresso, os mencheviques faziam uma votação. Quem é a favor dos mencheviques e dos sociais revolucionários? Algumas pessoas levantam a mão. E quem é a favor dos bolcheviques? E, rapaz, a maior parte do povão presente levanta essas carteirinhas de participação. Agora sim, os bolcheviques, de fato, eram a maioria. Enquanto rolava a votação, a Guarda Vermelha ia, aos poucos, cercando o Palácio de Inverno, porque já haviam apreendido no passado que, mesmo através das vias diretas, o governo provisório não iria ceder tão facilmente o poder. Ah, um detalhe bacana é que boa parte do Exército Vermelho era composto por mulheres, viu? Vale um videozinho só delas aqui um dia, hein? Câmara da Lenin, o Aurora chegou ao Rio Neva. O Palácio de Inverno está bem ali. Todos apostos? Dá, dá, estamos prontos, estamos prontos, com certeza. Preparem o canhão, druziá. O couro vai comer. O Cruzador Aurora se prepara para dar seu tiro, mas não com a intenção de destruição, e sim de sinalização. Às 21h40 do dia 7 de novembro, o Cruzador Aurora dá um tiro por cima do Palácio de Inverno. Este era o sinal do início da Revolução. Ah, e era novembro pra nós, pra eles era outubro, isso porque eles ainda usavam o calendário juliano. Enfim. Dado o sinal, a Guarda Vermelha dá a largada e invade o Palácio de Inverno. Lá, eles dão de cara com o Esquadrão da Morte. Ah não, deixa quieto, eles já se renderam antes mesmo da treta começar. Afinal, ninguém era louco de peitar literalmente a massa inteira de trabalhadores armados e motivados pra um caralho. Em poucas horas, o Palácio é tomado, e às duas horas da madrugada do dia 8 de novembro, é assinado o termo que destitui o governo provisório. A Revolução Russa, enfim, triunfou. Ah, mas espera que ainda tem muita coisa pra acontecer. Ainda é 1917. A URSS só vai ser oficializada em 1922. E claro, as outras nações da Europa não aceitariam a Revolução assim em silêncio. Em 1918, aconteceu a Guerra Civil Russa, onde a Guarda Vermelha, agora Exército Vermelho, lutou contra o Exército Branco do ex-Ksar Nicolau II. Ô, o safado ainda quer o trono de volta, cara, não sabe perder! E pra além do Exército Branco, vão ter ainda 17 nações que vão fazer questão de lutar pra destruir toda a Revolução dos Bolcheviques. O Exército Branco tinha o objetivo de libertar Nicolau e sua família que estava em Hecaterimburgo, no interior da Rússia. E aí é que chegamos talvez na parte mais polêmica de toda essa história. Veja, quando houve Revolução Francesa, a família real foi destituída, Luís XVI foi guilhotinado, mas o poder voltou aos reis após a primeira derrota de Napoleão, devolvendo o poder ao Luís XVIII, que era o seu irmão. E tudo com o apoio de toda a monarquia europeia. Agora o mesmo se repetia na Rússia. O Exército Branco estava próximo de libertar Nicolau e restituir todo o czarismo novamente. Esse era o risco que os bolcheviques não poderiam correr. Fosse bom ou fosse mal, a execução da família real foi uma ação necessária para impedir que voltassem ao poder. E na madrugada de 17 de julho de 1918, toda a família Romanov é executada no porão de sua residência. A execução não é algo a se comemorar, porém tão pouco de sentir pena por isso. Alguém sentiu pena das atrocidades de Nicolau faladas anteriormente? Alguém sentiu pena das crianças de famílias camponesas e operárias mortas na mão do czar? Pois bem. A Guerra Civil Russa ainda vai perdurar até 1922 com a vitória dos bolcheviques. Após a vitória, será criado um congresso que receberá delegações de mais 14 países que irão compor a união de várias repúblicas. E em 30 de dezembro de 1922, é estabelecido finalmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o Lenin no comando, hein? Quer dizer, mais ou menos. Porque lembra do vício que ele tinha de escrever? Então, o cérebro do cara já estava soltando fumacinha e ele vai ter um AVC, atrás de outra AVC, atrás de outra AVC, atrás de... Pelo amor de Deus, Lenin, para de escrever! É, não vai adiantar. Em 1924, o Lenin vai dar uma dormidinha. E tá puxando um ronco até hoje, lá no mausoléu da Praça Vermelha. Após isso, a URSS começa a dar os seus primeiros passos. E dessa vez, com o bigotudo no comando. Mas... Isso aí já é assunto para um próximo episódio. Olha, eu só queria agradecer uma pá de gente aqui, viu? Primeiro a todos vocês que contribuem lá no meu Apoia-se. Ou que estão sempre pingando um pix aí para o canal. A sua contribuição ajuda muito. Também agradecer a edição do canal Antídoto, que foi responsável por criar essa obra-prima que vocês viram aqui. Segue os caras lá, hein? E por último, mas não menos importante, é o Matheus Guziev, da Brigada Russa do Instituto Sayus. Inclusive, esse Instituto Sayus aí tem aulas de idiomas a preço popular, incluindo o russo. Então, vale conferir também. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo episódio. Dozvidane! Dozvidane!